27, hoje é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue e, além da data, ao longo desse mês os bancos de sangue e hemocentros de todo o país também realizam ações para celebrar o Junho Vermelho, que é uma campanha sobre a importância de doar sangue com frequência. Aqui em Campinas, o apelo é principalmente em relação ao hemocentro da Unicamp, que concentra a maior parte das doações e que fica com o estoque entre os níveis de alerta e crítico nessa época do ano, por conta da chegada do tempo mais frio, que espanta os doadores. E para falar sobre a importância desse gesto, não só para quem recebe a transfusão, mas também para profissionais de saúde que atendem essa demanda dos setores de urgência e também emergência, a gente conversa agora com a hematologista Jamile Cunha, ela que é médica do Grupo Sonho e também atende nos hospitais Vera Cruz, PUC Campinas e Santa Tereza. Doutora, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, gente, obrigada pelo convite, tudo bem e vocês? Tudo bem, doutora Jamile, para a gente ter uma ideia aí, breve, né, da importância desse gesto, só uma doação de sangue pode salvar até quantas vidas? Então, ainda bem que você lembrou sobre esse aspecto, porque na verdade, quando a gente doa sangue, a gente vai lá doar o sangue total. E esse sangue, ele é processado, né, e trabalhado dentro dos hemocentros e eles podem formar até quatro hemocomponentes, então a gente pode ajudar até quatro pessoas que precisam de componentes variados, sejam hemácias, plaquetos, alterações de coagulação. Doutora Jamile, e é sempre que acontece esse tipo, essa época doando por causa do frio, as pessoas se espantam mesmo, elas não vão doar o sangue, é isso mesmo que acontece? É, essa campanha a gente visa, né, conscientizar as pessoas nesse período, que às vezes as pessoas têm alguns períodos que eles ficam, as pessoas ficam com mais vontade de doar, às vezes no final do ano, perto do Natal, tem mais mobilização, nas férias. Agora, no frio e no meio do ano, tá todo mundo assim, meio que vivendo sua vida, dá um, quer se esconder e esquece um pouco da doação, até pra quem já é doador frequente. Então, essa campanha, ela visa chamar mais pessoas pra esse momento de dificuldade, né, a gente tem uma dificuldade agora no meio do ano, também naquela, começa a piorar as doações depois do carnaval, assim, o pessoal quer curtir o carnaval e fica até o meio do ano esquecendo de doar sangue. Doutora, e você falou sobre o processamento aí do sangue, né, a partir do momento que é feita a coleta, a doação, um paciente, por exemplo, ele consegue fornecer quantas bolsas de sangue em uma doação, alguma perda, né, quanto é possível aproveitar essa uma doação que acontece? Na verdade, a pessoa, o voluntário que vai doar sangue, ele doa uma bolsa de sangue total, que a gente chama, e essa doação, pros homens, ela pode ser feita com mais frequência de até 3 meses no ano, e nas mulheres de 4 meses ao ano. Então, a pessoa doa essa quantidade de sangue, o volume varia um pouco, também levando em consideração o peso da pessoa que tá doando, mas esse concentrado de sangue total, ele vai ao hemocentro, né, essa bolsa. Dentro dessa bolsa, a gente faz testes de algumas sorologias pra proteção do receptor do sangue, né, então, é feito sorologias de hepatite, de HIV, sífilis, algumas outras doenças inspecciosas, e estão tudo ok nesse sangue total, existe alguns tipos de processamento pra virar, efetivamente, os hemocomponentes, que a gente fala que são os concentrados de hemácia, as plaquetas, o plasma, que são, né, indicações de doações específicas para cada um deles. Existem pacientes, como os pacientes que fazem tratamento de doenças, de cânceres do sangue, né, doenças onco-hematológicas, que às vezes irão precisar de mais de um tipo de hemocomponente, mas esse hemocomponente pode vir de apenas uma pessoa, né, no mesmo processamento daquela bolsa, ou de mais de um doador. Doutora, o que eu vou perguntar aqui parece inocente, mas como a gente fala com todos os públicos, e às vezes as pessoas têm receio de doar sangue, o que a gente tem que deixar claro aqui é que a pessoa não perde sangue, não vai fazer falta pra ela o que ela doa, né, pode parecer algo muito inocente, mas é bom esclarecer pra todo mundo, né? Sim. Na verdade, esse cálculo de frequência, né, ele é levado em consideração pela nossa capacidade mesmo de formar nosso sangue na medula óssea. A medula óssea é a nossa fábrica de sangue. Então, pra quem não tem nenhuma doença, pra quem não tem nenhuma contraindicação, a medula, ela vai produzindo essas células em frequência. Então, você, quando vai ao sangue, você perde um pouco de volume, né, então de líquido, mas isso não vai fazer falta em relação ao seu funcionamento do corpo, porque a sua fábrica do sangue, que é a medula, tá funcionando. Alguns pacientes, né, alguns, desculpa, alguns doadores, eles podem sentir reações durante a doação, mas reações leves. E isso é facilmente resolvido com uma hidratação naquele momento. Que são situações mais raras, mas são as reações que podem acontecer. Mas, em relação a ter problemas para o doador, isso não acontece. Tanto é que, antes da doação, o doador, ele passa por uma entrevista. Tanto pra proteger quem vai receber, então, pra saber seus hábitos, se você tem alguma contraindicação que pode prejudicar a pessoa que vai receber seu sangue, mas também pra proteção do próprio doador. Então, se você tem algum tipo de doença que pode, digamos, descompensar o problema no coração mais grave e tudo isso, durante a entrevista, o enfermeiro ou o médico que vai fazer a entrevista detecta essa alteração e fala, ah, você, infelizmente, não pode ser doador. Então, existem alguns passos pra proteção, tanto de quem vai receber o sangue e também de quem vai doar. Agora, doutora, você explicou aí que, em média, um paciente fornece uma bolsa de sangue e aí é feito processamento, os componentes são separados, né? Pra gente ter uma ideia, por exemplo, da necessidade dessas doações. Em média, dá pra gente estimar mais ou menos quantas bolsas de sangue um hospital usa por dia, por exemplo? Então, na verdade, dá mais ou menos. A gente tem alguns hospitais que têm uma necessidade maior, principalmente aqueles hospitais que abrangem pacientes, por exemplo, que fazem tratamento oncológico, que durante o próprio tratamento há uma necessidade de doação de sangue e esses locais exigem um pouco mais de doação. Mas é muito importante lembrar que existem também aqueles hospitais que têm porta aberta de pronto atendimento pra urgência, emergência, então, acidentes de carro, cirurgias de grande porte. Então, a gente vai avaliar um pouco em relação ao porte do hospital. Normalmente, um hospital de médio porte, que envolve cirurgias e atendimentos de emergência, a gente pode ter, em média, de 200 a 300 transfusões por mês. Nossa, é um número alto, né? Se a gente fizer essa média aí, é de 8 a 10 por dia, praticamente. Uma pergunta da Lia Nascimento, nosso ouvinte de Americana, se com 48 quilos ela pode doar sangue, doutora? Infelizmente, Lia, não. A gente tem uma limitação do peso, pensando nessas reações que os doadores podem ter, e o peso mínimo são 50 quilos. Pensando nisso, nas reações adversas. Claro que vale a pena, principalmente pra você, se tiver algum parente, alguma coisa que você tá com essa vontade muito de doar, passa na entrevista, né? Porque a gente vai avaliar outras coisas, mas o peso mínimo são 50 quilos no geral. Doutora, aí você disse sobre o uso aí, mensal, pode chegar a 300 bolsas de sangue, né? É um número alto aí. Nem sempre as doações acompanham esse ritmo também, ainda mais porque Campinas recebe também demandas de outras cidades da região, né? Principalmente quando a gente fala aí de urgência, de emergência, e quando há escassez nos estoques, por exemplo. Pra você, uma profissional da saúde que vive esse dia a dia aí também, né? De tratamento, de urgência, de emergência, se falta sangue no estoque ou se há um baixo estoque. Como é tomada uma decisão, por exemplo, de quais pacientes serão priorizados nesses casos? A gente tem várias ações em relação a isso, né? Porque as doações de sangue, elas são voluntárias. Então, a gente sempre tenta fazer muitas campanhas, principalmente campanhas dentro do próprio ambiente hospitalar, então, pros familiares de pacientes que estão internados, pra pessoas que já usaram transfusão, Então, essas campanhas são muito bacanas, a gente consegue, em um paciente, a gente consegue pegar 20, 30 doadores. Além disso, a gente tem algumas instituições que trabalham a favor da gente, então, tem faculdades que fazem campanha com os alunos, o grupo de motoqueiros, às vezes, vai todo mundo lá e vai doar. Então, tem alguns grupos que a gente consegue realmente ter esse trabalho junto e conseguir mais doadores. A decisão sempre prioriza pacientes que estão mais emergentes, urgentes, então, infelizmente, às vezes, algumas cirurgias que são eletivas podem ser canceladas, né? Pra priorizar os pacientes que já estão com necessidade mais de urgência e emergência, e os pacientes de cirurgia eletiva ficam um pouco mais descanteios. Mas, a nossa intenção como médico, sim, é conseguir abranger todo mundo que precisa fazendo essas campanhas. E a segunda linha de ação pra melhorar esses históricos é realmente a educação continuada dos profissionais que prescrevem esse sangue, que são os médicos. Então, trabalhar com os médicos das outras especialidades, a gente realmente indicar a transfusão em casos de necessidade mesmo, né? Doutora, por fim, aqui em Campinas temos o Hemocentro da Unicamp, uma das principais referências. Esse é um dos locais pra quem quiser fazer a doação, mas há outros pontos também. Qual a sua indicação pro ouvinte que nos ouve, quer fazer a doação, não é doador, de repente, e quer se tornar? Qual o procedimento e quais locais também procurar? Então, pessoal, ser um doador é um ato voluntário muito bacana. Então, a primeira coisa é você querer ter mais de 50 quilos. Normalmente, os pacientes precisam ter acima de 18 anos pra ter uma doação voluntária. Os menores de 18, mas maiores de 16, tem que estar acompanhado com os responsáveis e ter um termo de assinatura. Mas, maior que 18 anos, só 18 anos podem ir sozinhos. A gente tem o local de coleta no Hemocentro da Unicamp, que fica lá no centro universitário. Temos também no Hospital Mário Gatti e no centro de hematologia. É só chegar lá com um documento com foto, se apresentar, e aí você vai passar pela entrevista que a gente comentou pra entender se você tem alguma contraindicação pessoal ou que vai causar algum tipo de dano pra você ou pro receptor. E depois dessa entrevista, você passando, você é levado lá pra salinha e vai começar a sua doação. Lembrando que os pacientes que trabalham, eles recebem atestado para o dia da doação. Então, não é um impeditivo em relação a isso. Muito bem. Agradeço, então, a doutora Jamile Cunha, ela que é hematologista do Grupo Soem e atende também em outros hospitais aqui da região. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde pra você. Obrigada, gente. Obrigada por estar com a gente nessa campanha também. É muito importante a gente conseguir falar com cada vez mais pessoas. Muito obrigado, doutora Jamile. Uma boa tarde. Agora, 2h59, a gente faz o intervalo. O repórter CBN volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto